E cá estamos nós, mais um vídeo aí ao meio-dia trazendo o quê? Um chip que há muito tempo a gente não traz aqui no canal pra vocês. Oi, eu sou o Vinícius e eu também dou mais um vídeo aqui no canal Amor de Meninos. Hoje gravando com a mesma luz de frio nos outros últimos dias que eu tenho gravado. Gente, mas tá tão frio. Mas hoje eu acordei, mas tava tão, mas tão frio. E essa reação tava tão baixa que não dava pra enxergar nada quando eu sair e soltar a minha cachorrinha. Porque ela fica presa, né, gente? Porque aparecem uns bichos assim do nada no meu quintal que ataca. Ela ataca o bicho, no caso o risco de cachoeiro, que é cheio de espinho. Depois fica a boca cheia de espinho. Aí a gente prende, né? Mas enfim, o frio tava tanto, mais tanto, que parecia que eu tava lá no polo... No polo norte e sul. No polo sul. Não, gente. Onde que tem gelo? Num dos polos aí que tem gelo, entendeu? Dentro de um iglu, junto com um pinguim e um urso polar dentro do meu iglu, meu amor. Porque tava tanto frio, mas tanto frio que eu não tava aguentando. Mas é aquilo, né? A gente tem que aguentar, a gente reclama, reclama, reclama. Mas não pode falar que a gente odeia o frio. Porque é o quê? A gente não gosta muito do calor também. Então o frio é muito melhor do que o calor. Porque aí não deixa a gente suado. Mas enfim, e aí? Você é o quê? Team frio ou Team calor? Eu sou Team frio pra sempre, meu amor. Eu posso estar batendo o queixo, mas eu prefiro bater o queixo. Do que bater a minha subaqueira na minha blusa e ficar fedendo a do CC, né? Mas enfim, vamos focar aqui no que que é o vídeo. O vídeo de hoje vai ser Kim Tae Han sendo o único bebê de Kim Nanjoon. É, gata, é isso daí mesmo. E hoje vamos ver um cuidando do outro, talvez. É porque sendo o único bebê de Kim Nanjoon. Talvez o Nanjoon cuida do Tae Han ou o Tae Han vice-versa, entendeu? Um cuida do outro e vai fazendo essas trocas sim. Então se você curte vídeos assim, não se esqueça de se inscrever aqui no canal. E ativa o sininho se receber vídeos futuros aí pela frente. E também a meta de like, 600 likes, que bater nessa meta logo o quê? É isso daí mesmo. Eu vejo que vocês estão gostando e ajuda a compartilhar o vídeo pra muito mais gente aqui na plataforma do YouTube, tá bom? E agora, bora ver quem que vai cuidar mais de quem. Que no final eu vou falar quem cuidou mais de quem nesse vídeo aqui de hoje. E o videozinho aí, nós estamos trazendo de que canal? Ih, é canal novo, gata. Vim Min Kuk, que no caso é o Tae de Min e o Jungkook. É, gata, é o Trisawa. Mas no caso aqui, é o Tae com o Nanjoon. Então é o Vimun e o Teijun. Não, Jon. O Teijun, né? Gente, são tantos nomes com a junção dos nomes deles que na minha cabeça eu não consigo guardar muito não. Mas não se esqueça de se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito nesse canal. Ativa o sininho pra receber todas as notificações. E deixa o likezinho aqui. E agora bora, porque, gente, já começou os dois comics. Se abraçando, vão ser momentos fofos. Ai, Cristo, e eu vou sair daqui o como? A legítima, o legítimo arco-íris, assim, ambulante. Ai... Olha, ainda tem a parte dois. Apareceu aqui em cima no izinho. Teijun, Bignanjoon, Bayport, True. Então, se vocês baterem a meta aí, no próximo vídeo eu trago esses daqui de novo, que é a parte dois deles. E vamos voltar aqui no início, que eu tava meio focado aqui pra ver se tava saindo som de leitinho. Entendeu? E não percebi muita coisa, não. Mas a gente começou com eles se abraçando, bem assim, grudadinhos um no outro. Pela estrada fora eu vou bem juntinho Com meu nandiozinho, nandiozinho, ininho. É, gata, só assim eu tô cantando essa música. Ai, essas mãozinhas balançando, não dá. Ó, falou assim, tá vendo isso daqui? É todo cedo. Ele é daquele assim, chegou perto, opa, tô tirando minha roupa. Gente, o tem não, não tem. Calma, vamos lá com calma que não dá. Começamos o vídeo assim, já cedo. A pessoa tá, o pessoal tá almoçando e você tá assim. Então. Olha que príncipes. Os dois príncipes das nossas vidas, fora os outros também, que também são, entendeu? A gente é o quê? É a Branca de Neve e os Sete Príncipes. Meu pai, Cristo da beleza, da belezura. Olha isso, olha esse cabelo hidratado, azulado. Olha esse cabelo aqui, platinado e hidratado também. Que se eu platinasse meu cabelo desse jeito, meu cabelo fica assim, tchum, fica só pra cima. Porque não dá, sério. Gente, que beleza, que belezura. Só faltou pegar e juntar uma cabecinha assim, um no ombro e o outro por cima da cabeça. Assim, meu amor, eu já tava aqui gritando. Aquela lá, tipo, gente, o que que tá roncando aqui do meu... Ah, tá, então pode ser. Se fosse outro, meu amor, ia ser só mãozada na boca, você para de roncar. Sentiu? Vocês sentiram o repio que deu? É, gata, porque eu senti. E o outro veio aqui por trás, pra falar assim, opa, o que vocês estão fazendo aí, hein, gatos? E quem foi? O Jim, só pra falar assim, hum, tô olhando, é. Eu não vou nem comentar aquela parte ali não, deixa assim, deixa, fica aí, você nem viu. Aí depois, despenca do palco, quebra, quebra, quebra craviscula, entendeu? Quebra ali uns ossinhos, não sabe porquê, girou com o outro em cima da... Gente, tá com não, Johnny? Tem umas pernas, assim, bombadas. Então dá pra segurar uns pisos. Mas o equilíbrio, assim, quando gira, não é muito bom, entendeu? Ainda mais pra quem tem labirintite. Olha, uma girada é uma dentada no chão que dá. Eita, nós, que essa olhadinha, assim, a gente fica... Carregando, né? nem nas costas, porque é aquilo, né? Tem que... Não sei... Cuida. Isso, esqueci. Mamãe... Cuida. Mamãe gosta, mamãe não cuida. Isso, entendeu? Papai gosta, papai cuida. Olha. Olha isso, gente. Tá, ele já tá malhando, nem precisa mais de creminha nesse dia, porque ele já malhou com o tenso nas colunas dele. Tá igual aquele macaquinho, os macaquinhos, sabe? Os filhotinhos de macaquinhos, que juntam, assim, na mãe, não soltam nem pro reza braba. Então é os dois ali agora. Você queria, né? Você queria ter essa conexão que eles têm com uma outra pessoa, assim, que você tanto gosta? Eu sei que você queria. Talvez uns já tenham, mas a maioria aí queria ter essa conexão, assim, misericórdia, que tá, assim, só a grudância dos choquinhos, assim, ó, um no outro. Uh! Aquele momento, você fala assim, você quer um pedacinho? Tá, toma um pedacinho. Engoliu tudo. Não, é de óbvio que lute, né? Pra comer só a casca da melancia. Ué? Então, né, eu acho que ele queria dar um beijo, só que ele acabou dando uma narigada na cabeça e você abraçou o nariz, assim, mas tá tudo certo. Passa bem, foi embora, virou as costas, e falou assim, é! Gente, foi só a melé, grudada no cabelo do Nanjó, agora. Tá legal? Tchau! Tchau! Palmas pros cantores! Sabe que o Ruanjou teve uma parte ali que fez um negócio assim que parecia eu cantando? Mas tá tudo certo, porque ele não é daquele tom, entendeu? Cada um tem que ser um tom de cantar. Então ele não tinha o mesmo tom que o Taehyung tava fazendo. Então aí a gente embromecha assim e fala Ei, saiu direitinho. Mas a gente não liga, a gente já finge que tá tudo certo. A gente deu assim um gatilho assim pra tá cantando junto com eles. Gente, eu acho que se nascesse Irmãos Gêminos, Irmãos Gêminos, eles não seriam tão assim grudados igual eles são nesses momentos aqui. Misericórdia. Eu não posso acreditar que eu estou aqui. Você é maravilhoso. Perfeito. O que ele disse? Ei, ei, mano. Confia-me. Só falou e falou assim, ei, mano. Nem a pessoa vai falar assim, come rio. Ele falou, come rio. Eu não entendi muito bem, não. Se ele falou, eu não entendi. Falou. Então, assim, mas ele veio correndo igual que ele estava vendo. Ele fala assim, ei. Ele vem, bum, no colo. Ele vem, bum, no colo. Não, não, não. Eu não entendi você. É o que, garoto? É o que tu disse? É claro que? Ai, meu Deus. Que perfeição é essa? Cristo molhou, gente. Gente, não dá não. Olha. Dá um pouquinho de beleza pra mim? Pode sim passar um pouquinho assim pelo Sedex. Manda assim de pelo Aliexpress, se puder. Pode trazer assim pro Brasil um pouquinho da beleza. An Cindy do Aliexpress. Tchau, tchau. O que você já tá posição? Olha essa encarada que o terra não sabe se trame se rir o que ele faz com a vida dele Ele está se sentindo muito ansioso gente, é por isso que tem que fazer aquela massagem, quem vem fazer a massagem? Nossa, mas foi tão rápido esse vídeo que eu não vi nem, eu falei, o quê? Já acabou? Como assim? Acabei de piscar e o vídeo já terminou Mas o que eu falei? Não falei no início que eu ia falar quem cuidou mais de quem aqui? No caso, deu um empate, vamos falar que deu um empate ali Porque teve um pouquinho do cuidado do Nanjion, teve um pouquinho do cuidado do Tay dando as coisinhas na boca do Nanjion, entendeu? Ah, que naquela parte ali ele comeu mais do que deu pro Nanjion ali o alimento ou a melancia que ele deu Ele deu a melancia pro Nanjion, eu falei, ai que bonitinho Mas no caso ele enfiou também a melancia toda na goela dele e deixou só a casca da melancia Não que eu não possa comer a casca, a casca também assim, tem vários nutrientes Mas não é tão bom quanto a polpa ali dentro da melancia, né gente? Mas assim, deu um empate, vamos falar que deu um empate entre os dois E teve umas partezinhas ali que a gente queria ser quem? Queria ser o Tayhão, às vezes a gente queria ser o Nanjion Mas esse misto assim de querer ser, mas nunca poder, porque... É o nosso sonho de princesa, né gente? Mas espero muito que tenham gostado do vídeo, muito obrigado pela companhia de todos vocês Lembrando que tem a parte 2 desse vídeo Então se bater a meta de 600 likes, eu vou trazer aqui pra vocês a parte 2 De Kimper Han, Beguin, Kinon, Jones, Only Babies, Part 2 Que esse é a parte 1, entendeu? Nossa, tô assim me sentindo um gringo falando tudo em inglês Mas vai, no fundo, no fundo, não sei porcaria nenhuma Você fala assim, hello, nice to meet you, I'll say oh, hi, are you Entendeu? É isso aí que é, fita que segue Mas um beijo, muito obrigado pela companhia Espero muito no próximo vídeo das 18h e 21h Todos vocês aqui juntinhos comigo novamente, tá bom? Fui, tchau, até o próximo vídeo Fui, tchau, tchau